Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Você sabe fazer uma massagem relaxante na região dos ombros? Dá uma olhadinha no que é que vocês vão ver neste vídeo. Gostaram? Então não perca! Acompanhe o passo a passo deste vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa um like. Bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto